Oi! Salve, salve, galerinha! Bom dia, boa tarde, boa noite! Muitas das vezes, rapaziada, quando você falar pros teus amigos, colegas, vizinhos, às vezes até muitos parentes seus, você vai falar Poxa, meu sonho é ter uma Hornets Carpurada, ter uma XJ6, ter uma BMW Muitas pessoas vão te julgar, vão dizer que você não vai conseguir Muitas até mesmo vão rir da sua cara, vão falar Ah, que isso, isso aí não é pra você não Mas só você sabe o quanto o teu sonho é importante pra você Entrega sempre nas mãos de Deus Outra coisa, sabe por que muitas pessoas não vêm isso na vida? Porque elas antes mesmo do sonho se tornar realidade Elas saem falando pra todo mundo, pro periquito, pro cachorro, pro papagaio Espera teu sonho se tornar realidade, galera Beleza, tomou posse, concretizou o sonho? Aí deixa que ele faça barulho por você, entendeu? Então, eu vejo que muita gente sonha, né, com muitas coisas Mas a metade das pessoas não consegue realizar um terço do que elas sonham Não é verdade, meu parceiro? É verdade O camarada aí, né, que tá gravando esse vídeo, ele tem uma turista carburada E até hoje ele não se desferra do sonho dele O que eu quero dizer com isso, galera? Vai ter momentos que a tua moto vai quebrar, vai estragar Vai ter momentos que tu vai precisar fazer uma manutenção Pra que você consiga estar sempre conservando e mantendo o teu sonho Moral da história? Acredita, tenha fé Mais cedo ou mais tarde O teu sonho vai se tornar realidade Então, pega um closezinho aqui da moto, meu cameraman Moto ligada, né, galera? Olha só o farolzão da moto redondo, retro A moto tinha dado uns probleminhas Mas graças a Deus fizemos uma manutenção E olha, olha o rosto do motor, rapaziada E é isso, meu cameraman Muito obrigado aí pela moral Tamo junto